Uma família de Campinas vive momentos de pânico. Essas pessoas foram rendidas pelos bandidos. Quando chegavam em casa, a dupla roubou dinheiro, eletrodomésticos e fugiu. Mas graças a um celular, a casa caiu. E você vai ver agora os detalhes. Balança! Alain de Souza, de 19 anos, e Vitor Almeida, de 22, foram presos depois de roubarem uma casa no bairro Vista Alegre. O dono da casa contou que tinha acabado de chegar e estacionar o carro na garagem quando três homens apareceram. Eles estavam armados, abordaram o homem e anunciaram o assalto. Depois, invadiram a casa e renderam a mulher e o filho dele que estavam na sala. Um dos bandidos foi bastante agressivo e ameaçou atirar contra a família. Mas os criminosos foram bem rápidos. Pegaram alguns pertences, carregaram o carro e fugiram. Segundo a guarda municipal, as vítimas ficaram trancadas na casa. O proprietário avisou a mãe sobre o que tinha acontecido e, enquanto ela seguia para a casa do filho, cruzou com uma viatura. E dentro desse veículo se encontrava um celular com a possibilidade de rastreamento. O rastreador do aparelho apontou onde a dupla estava. Os bandidos tinham começado a desmanchar o carro quando os GMs chegaram no local. Já estavam retirando as rodas do veículo. Ao avistarem as viaturas, eles saíram em sentidos opostos. O dono da casa conseguiu fugir. Segundo a guarda, o imóvel era usado para armazenar produtos roubados. Peças de motos foram apreendidas no local. Foi localizado um quadro e um motor de uma motocicleta efetuado roubo-residência também em data anterior na cidade de Campinas. Pois a residência do indivíduo era utilizada somente para omisear objetos de produto de roubo. A dupla foi levada para a delegacia e reconhecida pelas vítimas. Os dois ficaram presos e vão responder pelo roubo. Todos os dois já tem passagem. Um dos indivíduos saiu da cadeia há cerca de sete meses.